Traços de Inakim 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 Se era frágil assim, porque é o mesmo sentimento. Brilhas que o amor deixa em nós, quem vai silenciar nossa canção. Se você fingir, não ter volta essa viagem, uma lágrima trair, escorrer na maquiagem. Brilhas que o amor abre em nós, quem vai poder fechar. Vem me guiar, quando a noite cai. Cartões postais, ruas que eu andei. O que adianta eu percorrer, se não me trazem mais você? Brilhas que o amor abre em nós, quem vai poder fechar. Pelo pouco que sei, foi demais. Brilhas que o amor abre em nós, quem vai poder fechar. Brilhas que o amor abre em nós, quem vai poder fechar. Brilhas que o amor abre em nós, quem vai poder fechar. Amém.